E aí pessoal, preparado para mais um filme hoje do DEM FILMES? Então galera, eu não estou conseguindo fazer as aventuras de verão aqui em Boston, sabe por quê? Todo dia que eu estou de folga, que eu programo fazer alguma aventura para vocês, se acontece, chove, estraga todo o meu programa. A não ser naquele dia do Festival de Areas, que ficou bacana para vocês, que rolou, que deu para mim ir, que o sol estava lindo, mas infelizmente, vou mostrar para vocês como é que está o tempo hoje. Chuvoso, nublado, então não dá para fazer nada, porque não fica legal. E eu tenho prometido para vocês falar e mostrar as faculdades daqui de Boston, que é o MIT e a Harvard, que era isso que eu estava programando para fazer hoje, mas infelizmente não deu. Mas eu garanto que o próximo vídeo eu vou tentar fazer isso para vocês. Primeiro eu vou mostrar os parques de Boston, que eu não coloquei ainda esse vídeo, que está quase pronto, que eu editei, tá? Mas hoje vamos para o cinema de revia, vamos assistir o filme Atomic Blonde, que é um filme com Charlize Theron, que ela já ganhou o Oscar, não sei se você sabe quem é ela. Então tá, a gente vai dar uma volta lá, vai mostrar o cinema. Eu não sei se eu vou conseguir filmar dentro, né galera? Mas eu vou tentar mostrar dentro, assim, vou mostrar o cinema. O cinema é bem diferente daquele outro de Summerville, as cadeiras são mais confortáveis, se deita parece poltrona, é muito bacana. Mas eu espero que vocês gostem e comentem aí sobre o filme, eu vou mostrar para vocês e quero que vocês falem alguma coisa aí, tá? Então tá, então vamos agora comigo direto para o cinema de revia. Vamos pegar o carro, descer que eu estou aqui pronta ainda, já. Estava tomando conta de um cachorro do meu home-mate, então tem que preparar. Vamos lá comigo pegar o carro e vou mostrar para vocês como está nublado e como está o tempo ruim e chuvoso. Então por isso que eu não estou fazendo as aventuras de verão para vocês. Mas garanto que para ter um sol e eu estiver de folga, porque só tem sol quando eu estou trabalhando, pense no saco, galera, no saco. Toda vez que eu programo para fazer alguma coisa, chove, como hoje mesmo. Eu tenho programado algo para vocês, mas não vai dar para fazer. Mas temos filmes, temos que comentar sobre filmes, temos cinemas, então vamos lá comigo que eu vou mostrar para vocês a Tom McBone. É esse o filme agora. Falou? Beleza, galera, vamos com ele. Então pessoal, chegamos. Estamos aqui no cinema de Rivia, tá? Vamos pegar a sessão de 11 horas. Hoje é de terça-feira, qualquer sessão, 8 dólares. Por isso que eu gosto de vir na terça-feira aqui. E durante a semana eu vou lá no Summer View, porque só é lá 6 dólares. É o único lá que tem 6 dólares a partir das 11 horas. Como hoje está um dia dublado, vocês estão vendo aqui como está nublado, eu ia fazer uma programação para vocês hoje, mas não vai dar para fazer. Porém, eu vim aqui dar uma volta. Espero que vocês gostem. O cinema é bem mais interessante por dentro. As prontunas são reclináveis, mas o de lado você vai ver mais bonito do lado de fora. Mas porém, o que importa é o local onde você assiste o filme, né? Só para vocês dar uma olhada na frente do cinema. Você vê que não tem nenhum carro, não tem ninguém. Só o doido do Daniel que vai assistir filme às 11 horas da manhã. E a semana que vem vai ter Annabelle. Quer dizer, a semana que vem não, sexta-feira vai ter Annabelle. E com certeza eu vou estar na estreia para poder assistir e mostrar aí para vocês. Então tá, pessoal. Vamos agora conhecer o cinema de Revia que vocês não conhecem ainda. Espero que vocês gostem, tá? E vamos lá assistir a Tom Ciblon. Então, pessoal. Hoje viemos para o Showcase de Revia, tá? Esse cinema foi todo reformado depois que eu ouvi o Summer View. É um cinema que tem 20 salas. Os ingressos de terça-feira só são 8 dólares, que é uma coisa que tem vantagem nele. Que dia de terça-feira, o dia todo, qualquer sessão fica por 8 dólares. É diferente daquele de Summer View. Em Summer View só a sessão de 11 horas. O cinema é incrível. As pontonas são maravilhosas, são reclináveis. É muito bom de assistir filme nele. É um cinema que tá todo reformado. Ficou bem bacana mesmo. Acho que vale a pena você vir conhecer. Quem tá na área de Revia, Summer View e Everett? É um cinema muito bacana. Então tá, pessoal. Vamos agora assistir a Tom Ciblon, tá? E deixa algum comentário aí. Quem gostou, deixa aquele like, tá? Compartilha o canal e se inscreve. Então, falou, pessoal. Até a próxima. Aquele beijão. It's been so long And I've been putting on fire And I've been putting on fire And I've been putting on fire And I've been putting on fire